Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste na placa de vídeo 1.050 da marca Yeson, de 2GB de memória de vídeo GDDR5. Hoje estou trazendo para vocês o game Spring Toys de novo, mas só que essa aqui é a nova versão dele, lançada ano passado, 2017 pessoal. RUNNER, MOOD RUNNER, BUD RUNNER, não é coisa assim. Deixa eu mostrar para vocês como estão as configurações gráficas aqui que eu pré-definir no game, né. Hum, cadê? Altera a resolução. A resolução está em 1080 pessoal, como sempre, né. Está noite cheia, né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a mexer aqui. Deve ser outra coisa, cadê? Achei aqui, qualidade gráfica e placa de vídeo. E está tudo ativado pessoal. Borrão de movimento, anti-aliasing, FXAA, né. Efeito de nitidez e SAO. Efeito de profundidade de campo, ativar efeito de neblina, efeito, tudo quanto é efeito que existe nesse mundo está aqui. Não, fica essa aí não. Vou jogar. E está trancada nos FPS, nos 60 FPS pessoal. Como vocês podem ver, né. Deixa eu colocar a câmera em modo livre aqui. Só para vocês verem como evoluiu, né. Pra caramba. A qualidade gráfica aí do game pessoal. Muito realista. Esse aqui me lembra o detalhismo de carro do Mafia 3, mas só que evoluído, né. Os carros bem bonitos mesmo, né. É claro que tem a qualidade da lama, né. A textura da lama, que vocês podem ver aí quando o carro mexe, né. Onde que eu tenho que ir isso aqui, hein. Precisa sair. Você precisa seguir a rota. Qual que é a rota? Eis a questão, né. Ah, pra lá a rota. Beleza. Solte o Fredmon. Continue pela estrada, beleza. Que estrada que é essa, gente. É a estrada passando um rio. Lindo da lagoinha. Bom que lava os pneus aqui, né. Ó. Lavou mesmo os pneus, gente. Esse jogo é realista pra caramba. Muito bonito mesmo. Que isso. Acho que é... Mesma coisa que você tiver um caminhão, né. Talvez melhor, porque você vai ter... Tem várias visões aqui, né. Que você não teria se você fosse o motorista aí que caminhou. No caso, né. Pá. Deixa cair a madeira, não. Isso aí que está caro. Acelera. Deixa o caminhão morrer, não. O jogo é muito realista, pessoal. Deixa eu tirar essa musiquinha aqui do fundo aqui, porque senão... Vamos pedir direitos autorais aqui. Opa. Tirei o volume da música, mas... Parece que ele sai o volume de tudo desse mundo aí. Brilho, contraste e som. Força de recepção, não sei o que lá. Onde que tira o som é... Difícil, né. Conquista, recebe o controle, blá, blá, blá. Sacanagem, vai começar a contar. A musiquinha logo. Agora eu vou ter que deixar, né, pessoal. Descarregar. Pronto. Isso aqui seria só o tutorial, pessoal. Eu estava jogando, né. Agora vamos lá de um jogador. Só para vocês terem uma ideia, né. Primeira vez que eu estou entrando no game aí. Pelo que eu percebi. Gasta muito pouca memória RAM e pouca memória de vídeo também, pessoal. Como vocês podem verificar aqui no canto superior, né. Esquerdo. Poder de processamento ali sendo pouco utilizado também. Desliga o freio de mão aí. Esse caminhãozão aqui tem nove marchas. Esse é brabo, fi. Vamos dar uma voltinha por aí, pessoal. Esse mapa aqui parece ser maior, né. Está usando ali 2 GB e 600 MB. Mais ou menos. Opa! Escorrega não, meu amigo. Parece que o motor é forte demais, né. Tem que pôr um Pzinho aqui para ele aqui. 60 FPS. Cravado, pessoal. Direção errada. Qual que é a direção que eu tenho que ir? Opa! Parece que eu não estou preparado para ir ali ainda não, pessoal. Sacanagem, mano. Achando que é igual GTA. Poder de processamento do processador. Foi utilizado ali pelo que eu via no máximo até... 60%. Vamos dar uma voltinha pelo mapa aqui só para ver de qual é aqui, ó. Parece que esse caminhão aqui não é muito bom para isso, não. Parece que eu me ferrei aqui, pessoal. Ative o mapa de navegação. Ah, dá para me guardar aqui por dentro. Como é que eu vou sair disso aqui, seu Deus docebro? F1, mapa de navegação. Onde que eu tenho que ir afinar aqui? Ah, eu tinha que virar aqui, pessoal. Deu quando tem rede de saída aqui, hein. Vamos na avançada aqui, ver se tem alguma coisa para fazer. Mudar de caminhão. Não permitido. Não permitido. Não permitido. Ah, me ferrei. Reiniciar. Isso que é o ruim, né? Do jogo ser muito realista, né, pessoal? Travou já era. Tem que chamar o guincho. Vamos ativar o mapa aqui para ver onde que a gente tem que ir, né? Entrar na próxima ali. Próxima à direita. Que o caminhão é bem realista. Se você bater, leva dano e tudo mais, pessoal. Gasta combustível também. Opa! Vamos embora. Esse buraco aqui não vai dar não, ó. É. Superou bem. Tem tração nessas... Em todas as rodas que parece. Acho que só nas duas da frente aqui não. Tá de boa. É possível que eu vou ter que passar aqui dentro assim. Passar. Essa água não vai dar não, né? Caminhãozinho, hein? Tem tração. Vamos passar aqui por cima de boa. Tranquilo. E calmo. Vamos lá. Atola não, Mabir. Atola não. Você consegue. Vai lá, caminhão. Você consegue. Nossa senhora. Cada hora afunda mais. Nossa senhora. Parece que ele quer ir pra água, né? Ele quer ir pra água, né? Mas... Só falar. Vai, você consegue. Aí, consegui, pessoal. Sair do atoleiro. Aleluia. Quando eu entender a dinâmica desse game aqui, pessoal. Vou começar a fazer... Fazer gameplays pra vocês aqui, né? Opa. Aqui tem que ser de rena. Vamos pegar... A nossa... Carroceria aqui, né? Carroceria que chama de grande carga, né? Ó. Bem realista até o... Condutorzinho ali que eles inventou. O que é que eu tenho que fazer pra engatar? Calma. O que é que eu tenho que fazer pra engatar? Clique em V para modo avançado. O que é que eu tenho que fazer aqui? Ae. Pronto. Bora. Deixa o pau tora. Acho que vão sair do modo avançado aqui. Ahn. Ó. O bichão é bravo mesmo, filho. Esses povo não tem... Dinheirinho sobrando pra colocar um asfalto aqui não, gente. Pelo amor de Deus, hein. Phil, vamos pegar aqui a... Bora por ali com aquele caminhozinho que eu vi, né? Pra gente pegar o embalo aqui. Pra ser tranquilo, pessoal. Pelo menos passando pra essa graminha aqui, do lado aqui, ó. Já evita de pegar o lamaçal todo, né? Aqui é tranquilo, pra gente sair fora. Ai, meu filho. Tô agarrando na descida, Jesus Cristo. É que agora tá mais pesado também, né? Vamos ver se vai... Limpar os pneuzinhos aqui, ó. Ó, deu uma limpeza nos pneus aqui. Tô gostando, pessoal. O jogo tá bem realista mesmo. É... Travado aos 60 FPS, né? Não sei muito bem o motivo. Deixa eu ver se tem algum caminho pra gente seguir aqui. Nossa senhora, parece que a gente tem que ir no... Fim do mundo. Dá pra pegar a estrada pra cá, né? Subir. Depois virar na outra estrada ali. Vamos pegar a estrada. A estrada pra onde agora? Não sei... Não sei... Vai pro lado de cá, então. Calma. Arrebentar ainda. Pra cá. Aí, agora. Espero que... Não esteja bloqueado ali, né? Deixa eu ver se eu tô no caminho certo. É, esse aqui é o caminho mesmo, pessoal. Vamos virar aqui nessa rua aqui. Engraçado como o jogo é bonito, né? Tem bastante texturas e... Qualidade gráfica elevada e tudo mais. E mesmo assim consegue ser leve, pessoal. Acho que a 710 roda esse game aqui de boa, viu? Não é querendo gabar a 710, não. Mas eu acho que ela roda esse game aqui de boa, pessoal. Com toda certeza. Eu não vou passar pela lama ali, porque esse caminhão aqui garra em qualquer coisa. Tá muito fraquinho. Se fosse aquele outro anterior, né? Dá pra tentar, né, pessoal? Entrega o reboque, não sei o que lá. Vai entregar, mas calma aí. Passando pelo atalho, meu, aqui. Ó o barulhinho de frear. Da horinha, fi, ó. Opa. Que dano? Que dano? O que é que eu fiz? Ó, se você ver que safadeza. Tomei 2 contas de dano ali, ó. 2 de dano foi pro saco. Será que tem jeito de... Tem um caminhãozinho aqui no meio do mapa aqui, será? Mapa arregaçado, viu? Eu acho que tem uma entradinha ali, pessoal. Fazer o retorno aqui. Tomar cuidado pra fazer o retorno, né? Porque pode dar dano aqui. Não sei como esses danos estão aparecendo ali. E aqui vai dar dano. Agora vamos... A arte de pilotar uma carreta. Quase. Quase foi pro saco. Tá pegando o jeito da carretona, gente. Tá pegando o jeito da carretona, gente. Acho que tem um caminhãozinho aqui. Cadê ele? Se fosse caminho cercado pra essa... Essa casinha aqui, é difícil, né? Se tiver tempo, eu tô ferrado. Porque já passou um milhão de tempo de... Tempo já. Vamos lá dar a volta, então. Será que não tem jeito de passar por aqui pelo atalho, né? Vira. Toma mais dano não, meu amigo. A memória antes estabilizou ali em 2,5 giga mesmo, pessoal. 2,6 gigas, né? Vamos colocar assim. Os FPS se mantém constante. A utilização da placa é cerca de 55%. 60%, né? Tem muitos... Como é que droga? Tudo tá cercado aqui, hein? Esse jogo tá de tiração comigo. Tá de brincadeira, Xumi. Fazer a voltinha aqui na pracinha. No condomínio. Vamos virar aqui pra gente não... Ter nenhuma surpresa, né, pessoal? E aí... E aí... Ó, perfecto. Eu vou ter que dar a volta nesse negócio todo aqui pra... Chegar em algum lugar tá difícil. Vamos no F1 aqui de novo. Que um Ah, um dá pra gente ver ao contrário Vou ter que dar uma volta Vim aqui atrás Beleza É o jeito, né gente Opa É nada demais não Que a estrada daqui tá tenso Tá parecendo as estradas de Minas Gerais Mais buraco do que Asfalto Agora vai dar Agora não tem Malandragem cerca na pista não, né Esse caminhão regaçado aqui E esse carrinho velho Traim, né Esse game parece ambientado Na Rússia Ou algum país ali Daquela área ali Porque... Olha o carro Olha o estilo do carro É, meu amigo Tá na frente Tá na estrada Tem pouco tempo que eu tirei a carta De motorista Cadê o lugar que eu tenho que ir? Deixa eu apertar o F1 aqui de novo Pra não ter certeza Eu tô no lugar certo É só fazer a volta lá na frente E continuar Vamos embora Vamos que vamos Você consegue Você consegue Vamos lá, caminhãozinho O efeito que dá Da lama É muito real Pessoal, hein Na roda de trás ali também dá pra vocês verem pelo peso, né Vai grudando mais lama ainda E essas rodas que tão rodando muito aqui Girando muito, né Com giro alto Vai grudando Vai grudando Mas só que Um jeito mais uniforme, né O game é Redondinho Vou colocar o céu contrário aqui Não é possível Que você quer que eu Desengatar Como é que eu desengato esse tanque? Desengatar Redlock Aí Parece que eu fiz cagada Viu, pessoal Não pode ser assim Do jeito que eu quero Tem que ser do jeito Que esses malditos Querem mesmo Avançado de novo Vai Vai Que nem igual GTA não Que a árvore fica paradinha Igual um pedaço Ela tem um Uma certa maleabilidade Né, pessoal Oi, pessoal Deu um pequeno erro aqui no final da gravação Então vou encerrar com vocês Por aqui, né Pela repetição Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí Pra ajudar o canal A crescer cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Se não é inscrito ainda Se inscreva E se já é inscrito Continua seguindo o canal Pois sempre vão surgir vídeos novos De testes, unbox, gameplays Tutoriais e tudo mais Relacionado à tecnologia, pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho Pois sempre quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal Vocês vão receber a notificação pelo YouTube Se quiserem compartilhar o vídeo aí Pra dar aquela força pro canal extra, né, pessoal E ser mais divulgado pelo YouTube aí e tudo mais O façam Bom, é isso, pessoal Até mais Tchau